A Virgem Aparecida sempre andou conosco em toda parte, de Aparecida ela vai para Jataí, dentro do coração de um bispo apaixonado por Nossa Senhora, a exemplo de outro bispo, Santo Afonso, que nos ensinou a cantar as glórias da Mãe de Deus e contar sempre com seu auxílio e proteção. Que Dom José Luiz Magela, guiado pela Virgem Mãe, seja sempre discípulo e missionário, para que todos os seus destinatários tenham vida em abundância. Acolhamos Maria, a estrela da evangelização, a Mãe de Deus e Nossa, a Senhora Aparecida. Mãe de Deus 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 Mãe de Deus